Tá, deixa eu ver, mano. Poucas coisas cancelam a mamada do Fiddle esse jogo, ó, mano. É mais o Tornado e o R da Janna e a Empurrada do Azir. Só que Fiddle contra Kha'Zix é full ruim. Eu tenho uma Nivea com Karma, Darius e EZ é Graves. Ah, véi, não é possível. Não tô prestando atenção no jogo. Que agonia! Tô morto, véi. Vamos, família! Vamos, família! Tem que acertar algo aí, time. Ai, véi, que bom que isso não deu ruim, véi. Mano, como seria roubado se eu conseguisse jogar a LOL prestando atenção no mapa, né, mano? Nossa, ainda bem que essa Janna morreu. Mano, essa Janna, ela sempre taca as paradas no predict, tá ligado? Você vê que esse cara, ele é main, viu? Pô, véi, vocês estão sentindo que essa cara é ruim? Na real, ela não é ruim se o Kha'Zix estiver na minha jungle topside, tá ligado? Ela vai ser ruim se eu perder o dragão. Caralho, galera, parece que o Kha'Zix não bombou minha jungle, mano. O Akshan não apareceu ainda, ele pode estar invisível em algum lugar. Não. Tá, roubaram meu head. Galinha tem? Ah, tem galinha, mas ela tá sem visitar. Eu poderia startar o Aralto agora, galera, mas eu preciso farmar pra não ficar... Uh, mudança de plano. O Kha'Zix foi bot e morreu. Se o Kha'Zix foi bot e morreu... Mano, eu tentei pensar em algo que rima com morreu, mas relacionado ao Aralto, mas não teve nada. Teu cu é meu? Se fudeu. O Aralto é meu? Boa. Vocês estão mais rápido no gatinho do que eu. Eu tenho um sonho, viu, galera, de fazer música, Botafé, mano? E é desde quando eu era adolescente, sabe? Adolescente na época da escola, assim, todo bobo. Eu acho que um dia eu vou realizar esse sonho algumas vezes. Acho que dá pra dar. Imagina nós, fazer umas graças. Pique Rihanna e A$AP Rock. As referências, assim. Hum, eu podia ter lutado a deles, chaveirinhosão. Que tipo de música, mano? Bem... Seria trap, tá ligado? Trap barra rap, assim. Também ouro pra você, chaveirinho, pra você não morrer, pai. Que o mais fácil do LOL, né, galera? Nós tiramos o flash dele naquela hora. Depois era só vir matar normal, tá ligado? Sem segredinho, mano. Vou deixar o chaveirinho bater sozinho pra diminuir a armadura. E vou pegar o aronguijo. Hum, canta de shimaia? Uh, 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 que beleza. Que beleza é a natureza. Que beleza é olhar pro bar. Bom, vale o chase. Tão a Kishan descendo. Eu vi bem no minimapa. A Kishan aparecendo em 3, 2... Não. Ele tá fraco e sabe que vai morrer pra mim. Não? Eu que vou estartar o dragão, Kha'Zix. E na sua cara, mano. Só pra você ver que... Eu tô folgado. E eu quero mostrar pra ele que eu tô folgado. Se eu tivesse esse gold capitalizado em item, eu tinha matado os caras, tá ligado? Aí é foda. Faltou da base. Que aí eu ia ter 2 itens de punhal, tá ligado? Kenz, tu é da onde daqui de Goiânia, meu nobre? Pô, paizão. Atualmente eu tô aqui em casa mesmo. Mano, é fantasia, né? Pô, toda vez me dá vontade de fazer essa. Mas eu me sinto mó mal, véi. E você? Corri, véi. Fui fazer graça. Tô zoando, mas sou da zona norte, perto da pecuária. Hum, chaveirinho. Que dano, meu parceiro. Ah, se é o chaveirinho que eu conheço, ele vai atrás desse cara e não para, mano. Não para. Vai, chaveiro. Ah, tá. Ele que tá esperando ter um range do Q certinho. Caralho, chaveirinho é bravo, hein, véi. I want to feel. Nice. Aralto é brasileiro. Azer tá sem dash. Vai ter que ultar, Azer. Quase que eu morri, véi. Valeu, Sunny Afer. Brigadão pelo sub aí também, meu lindo. Imagina, eu tenho um Q, Q, R ali, mano. Mano, sério que eu fiz o chaveirinho perder a ult dele, véi? Parece que eu fiz o chaveirinho perder a ult dele, véi. Depois dessa do Agostinho não tem como não dar suco. Pô, isso foi bom, hein, galera. Isso foi, tipo, bom num nível absurdo. Deixa eu bater nisso aqui antes. Não sei se é floresta. Ele é vermelho, tá ligado? Nice. É só sair, mano. Não tem por que lutar não, mano. Aqui a gente só sai. Mas já pegou o dragão 4v5, véi, que o chaveirinho tava longe. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Tá uma pink bem no meio do rio, véi. Cazicão ali, defolgado. Pega ele. Cazicão, deu ruim pra você, hein, meu parceiro. Agora vai até Baron, Botafé. Deu ruim demais pra você, meu brother. Marquinhos, esse final de semana, meu filho tava assistindo o quebrou e disse que tinha um Marquinhos lá, véi, correndo me chamar. Beijo, caramujo. Caralho, é sério isso aí, ó, vupadinha? Essa aí foi massa, hein, aí? Da hora, pai. Que bom, véi. Que bom que você tá me contando isso aí, véi. Gostei de escutar. Peraí que eu não posso morrer, família. Eu preciso lembrar que eu não posso morrer. Flash Smoke B! Uh! Flash Smoke. E Flash Zil por Prime, família. Não foi nem especial aí que o rapaz ia fazer, ó. Mais em cima. Mano, rushei anjo. Rushei anjo, foda-se. Eu não quero morrer. Se eu não morrer mais, é 10 subs de presente pra galera, mano. Matar na Smoke é sacanagem, mano. É que eu... Eu tô de coletora, né, galinha? Aí ela dá mó dano, mano. Foi mó dano que saiu ali pra porra. Olha, batendo na torre mili, a porra toda. Ih! Ah, mano. Ah, mano. Ah, galera. Ah, véi. Ah, e aí? Ô, não era duas mortes não, pai? Não era duas mortes? Ah, galera. Ah, véi. Pô, meu time tava bote, mano. Eu fui me... Ah, véi. Faz um de kill aí, pai. 15 de kill. Aliás, corta pra metade, ô, murder. Ó, duas mortes de 20... Ó, peraí. Aqui, ó. Presta atenção, mano. Presta atenção. O murder falou uma arquinha até o final da partida. Se você não morrer... Se você morrer uma, 10 subs. Aí 10 dividido por 1 dá 10, que é os 10 subs, entendeu? Agora 2, 10 dividido por 2 dá 5. Aí você só dá 5, entendeu? Justo. Justo. Ó lá. Peraí que não vai matar os caras aqui agora e fazer Baron. Que nem Baron tem. O chaveirinho é imparável, né, mano? Vamos, chaveirinho. Imparável. Parece que é GG isso aqui. Que merda, velho. Tinha uma ward aqui, eu tava plantado. Ó! Nossa, velho. O EZ tá muito forte, não, mano? Cuidado, meu pássaro. Nussa, Nívia! Ai, pena que ela vai tomar um encasão ali grosso. Cadê esse cara? Ah, tá, fi. Caralho, velho. Que invisibilidade é essa do cão? Só luta aí do chaveirinho. Aí, garoto. Dejezada. Nice, well played, hein, mano? Bom jogo. Marquinhos, na sua humildade, é importante a opinião. Qual o melhor champion pra subir de elo? Pô, mano. A true da true, Augusto, que não existe essa não, mano. Existe a lane que você sabe jogar. Imagina, eu falo pra você, mano. Joga de Irelia. Mas, pô, você nem sabe o que a Irelia faz, entendeu? Aí, eu falo pra você, pô, joga de Abumu. Você nem sabe acertar o quê do Abumu, entendeu? Pra subir de elo, mano. Essa é jogar com um boneco que você gosta. Agora, uma das melhores lane pra subir de elo, na minha opinião, é de Angle, mano. Sup. Sup também é fubom. Mano, bom, raiz CZ, velho. Ó, ganhei coisa pra caramba, mano. Olha. Tá ali, a estelar. Akali, guardião. Ó, queen, não sei o quê. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.